Vamos lá. Entrevista coletiva com o atacante Biel. Biel, a pergunta de Manuel Alcimento Pititinca é a seguinte. Biel, mesmo estando no meio de uma Série A, está sendo mais fácil se adaptar ao trabalho de Rogério Senna do que foi de Renato Paiva? A gente sabe que cada pessoa tem seu trabalho, e eu prefiro evitar comparações. Estou aqui para ajudar o Bahia, independente de quem seja no comando. Hoje é o Senna, então respeito totalmente o que o Senna tem para a gente, e eu espero estar aqui para ajudar, independente de qualquer coisa. A segunda pergunta é de Dida Negrão, Bruno Dias, Lucas César e Marinho Júnior. Qual foi a sensação que você teve de fazer um gol do triunfo, e ao mesmo tempo voltar a ser titular da equipe? Fico feliz por ter voltado a ser titular. Venho trabalhando bastante para ganhar ritmo de jogo, resistência. Eu acho que o Senna esperou o tempo certo, e eu pude estar preparado para aquela oportunidade. Fico feliz pelo gol, que vem melhorando meus números pessoal, e pude ser feliz com o gol e sair com o triunfo. A pergunta é de Marcos Mutari e Douglas Santana. Biel, você voltou a ser titular e decisivo em uma partida. Qual é a sua projeção até o final da temporada? A minha projeção é uma das melhores. Venho trabalhando bastante, para que eu possa estar 100% inteiro, completo, para o Rogério do Senna me utilizar nos jogos. Sendo titular ou não, eu só espero estar aqui para ajudar, e tirar o Bahia dessa situação que a gente não gosta de estar. O Ine Falcão pergunta, Biel, você é um dos jogadores que a torcida mais deposita confiança nesse momento no campeonato. Como você encara essa responsabilidade de ser uma das referências do Bahia? Responsabilidade boa. Fico feliz que a torcida acredita em mim, e eu espero estar 100% para retribuir com o que eles fazem por mim. É muito feliz eles terem essa confiança em cima de mim, e eu estou conseguindo concluir em jogos, em gols, em assistências. E o mais importante para mim é estar ajudando o Bahia. Biel, a pergunta é de Samara Figueiredo. Somente em oito jogos do segundo turno, o Bahia já igualou o número de vitórias do primeiro turno. O que você pode atribuir a essa evolução? Esses triunfos foram muito importantes para a gente. No primeiro turno não tivemos tanta sorte assim, mas graças a Deus estamos conseguindo encontrar no caminho dos triunfos. Agora é continuar trabalhando para sempre estar fazendo três pontos, que sai dessa situação que ninguém merece estar. A pergunta é de Sival Anjos. Como é que você vê essa disputa por posição? Um jogo que você é titular, aluno do jogo que foi o Ademir? Cara, isso é bom para caramba. A gente sabe que o Ademir também está vindo bem. Eu também estou bem, eu sinto bem. Isso só quem ganha o Bahia, independente de quem esteja jogando, vai ajudar o Bahia, que a gente está aqui para ajudar no que for preciso, para entrar no segundo tempo, para entrar jogando. O importante é estar aqui para ajudar. Pergunta de João Luiz. Foram dois triunfos consecutivos. Mesmo assim, a tabela não dá trégua, porque todo mundo vence. Como é que o grupo está se sentindo nesse momento? A gente está bastante confiante. Vimos dois triunfos seguidos muito importantes para a gente. O importante é estar sempre pontuando. Agora é continuar focado para que a gente possa estar sempre pontuando e sair da parte de baixo da tabela. A pergunta é de Marcelo Ramos e Edésio Gózio. Biel, no Bahia você jogou com ponta esquerda, também como segundo atacante, um pouco mais próximo de Everaldo. Você tem alguma preferência? Atuar mais aberto ou um pouco mais centralizado? Minha preferência é atuar no lado esquerdo, é onde eu me sinto bem. Uma hora eu coloquei, já falei com o Rogério Senna e falei, é onde ele quiser me utilizar, eu vou estar preparado para ajudar o Bahia. As últimas duas perguntas. Uma é de Luiz Guimarães. Biel, após ganhar o jogo contra o Inter, o Bahia conseguiu vencer duas vezes no campeonato de forma consecutiva. E, obviamente, a confiança aumentou. Com isso, o que fazer para conquistar os três pontos contra o Fortaleza e se afastar ainda mais do Z4? O que fazer é se manter confiante. Acho que o Rogério vem transmitindo muita confiança para a gente. E a gente vem utilizando bem essa confiança durante os jogos. Tivemos dois triunfos seguidos. Agora vamos fazer de tudo para implementar o terceiro triunfo seguido e continuar pontuando. A última pergunta é de Daniel Leal. Biel, você acha que o Bahia virou a chave? Vocês estão focados na luta contra o rebaixamento? Ou a evolução apresentada nos últimos jogos já começa a fazer o time pensar também na sul-americana? Eu acho que primeiro a gente tem que pensar em sair dessa zona da parte de baixo, que é muito ruim para a gente. E a gente já está pensando grande, sim, em pensar na sul-americana, meio de tabela para mais, que acho que o nosso grupo merece receber uma pontuação melhor. Porque a gente vem atuando bem. Infelizmente, estamos pecando em alguns jogos, mas a gente vem jogando bem. E agora a gente espera continuar jogando bem e ganhando, que é o mais importante. E agora é continuar trabalhando para fazer mais pontos possíveis e pensar mais grande no brasileiro.